Com 14 anos, eu tive que morar sozinha, né? E aí era o meu sonho, um aparelho de DVD. Aí minha avó pegou e falou assim, ah, Carolina, no Natal eu não te dou. Aí passou o Natal, passou o Novo. Aí quando foi em janeiro, eu falei, ah, a vossa não esqueceu, porque ela é de idade, né? Ela comprou uma peruca, aí eu comecei a chorar. Não tem como, não posso debater com minha avó, né? Ah, a vossa era maluca, comprou a peruca no lugar do DVD. Eu não podia debater, aí a lágrima só foi caindo. Aí eu lembro que eu fui pra rua chorando e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu escrevi que minha avó tava maluca e tal, comprou a peruca. Mas aí a galera começou a gostar, começou a rir, e aí, ah, vou levar na esportiva. E eu fui cantando, fui cantando, fui cantando. Ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Minha avó deu 120 na peruca, na peruca. Você tá falando dessa música como algo que aconteceu com você, que é da sua vivência. Mas tem várias outras músicas suas que você fala sobre a relação com os homens de uma maneira que tradicionalmente é a maneira como os homens tratam a mulher. Só que você fala de um outro jeito. Até onde isso é verdade, ou até onde isso é criação das músicas? A Carol trata os homens assim mesmo? Então, quando eu entrei no funk, era uma época de mulheres frutas, né? Mulheres gostosonas e tal. E eu percebia que estavam sempre falando muito bem dos homens. E aí, quando eu ia analisar a música dos homens, sempre botando as mulheres pra baixo. Eu pensei, ah, não, cara, eu que vou me colocar pra cima. Nessa época, eu era bem durona, sabe? Tipo, eu fiz música nessa pegada, botando os caras pra baixo. E a minha presença, a minha atitude no palco também era assim. E na vida real, eu também era assim. A música, né? Esse mundo artístico, ele me ensinou a ter cautela. Por incrível que pareça, sabe? Porque as pessoas acham, ah, você canta funk, canta sobre sexo e tal, então sua vida é uma bagunça, etc. E não, cara. Pelo contrário. Meu trabalho me deu disciplina. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica.